Vai começar Vai começar meninas Vai começar a vadiagem Ela fica de quadra, ela desce Ela fica de quadra, ela desce Ela fica de quadra, ela desce Ela senta na pica, essa mina é maluca Menina e safadinha que gostar de sacanagem Vai, avinha Tenta na pica Vai, vai Vai Fica de quadra com a mão no chão Fica de quadra com a mão no chão Vai começar, pô Fica de quadra com a mão no chão Fica de quadra com a mão no chão Fica de quadra com a mão no chão Vai começar meninas Vem lourinha, vem pretinha, vem ruivinha Ai, não esqueço da branquinha É vida nova É ano novo Ano novo Ano novo Larga esse jato e cê tá na pica de outro Larga esse jato e cê tá na pica de outro É vida nova É ano novo Larga esse jato e cê tá na pica de outro Larga esse jato e cê tá na pica de outro Vai começar Vai começar meninas Vai começar vadiagem Ela fica de quadra com a mão no chão Fica de quadra com a mão no chão Fica de quadra com a mão no chão Vai começar, pô Fica de quadra com a mão no chão Fica de quadra com a mão no chão Fica de quadra com a mão no chão Vai começar meninas Vem lourinha, vem pretinha, vem ruivinha Ai, não esqueço da branquinha É vida nova É ano novo Ano novo Ano novo Ano novo Larga esse jato e cê tá na pica de outro Larga esse jato e cê tá na pica de outro É vida nova É ano novo Larga esse jato e cê tá na pica de outro Larga esse jato e cê tá na pica de outro